Renata Agostini chega agora já com uma previsão para que a chapa seja anunciada. Renata, é contigo. Tainá, o que os aliados de Luciano Bivar têm dito é que ele está indicando que tem pressa. Não é necessariamente uma previsão ainda, é o que ele tem colocado. Ele quer definir o quanto antes e tem dado indicações de que no máximo 15 dias quer ver uma solução já na mesa com o nome de seu vice, que é, segundo ele mesmo, tem que vir do próprio partido. Agora, acho interessante os bastidores que eu trago das conversas que eu tive hoje, porque mostram que, primeiro, é engraçado, Simone Tebet falou ali um pouco de surpresa, mas já estava, providências já estavam sendo tomadas. Então, Luciano Bivar e a cúpula do União Brasil já começaram a conversar com marqueteiros, então já estão olhando aí quem vai assumir o marketing, a comunicação dessa campanha. Antônio Rueda, que é vice-presidente do União Brasil, ele está encarregado dessas tratativas, ele que, inclusive, deve ser o coordenador da campanha. Então, tudo já está se movendo e já há algum tempo para dar o formato dessa pré-campanha o quanto antes. Essa é toda a indicação que tem sido feita por Luciano Bivar. Ele entende que precisa começar a testar não só o nome dele, mas a cara também dessa chapa, logo, e ver como vai ser o desempenho do União Brasil agora em voo solo. Obrigada, gente. Daqui a pouco temos mais análises.